Um caso de maus tratos foi registrado nesta segunda-feira, dia 20, na Delegacia de Polícia de Dois Córregos. Por incrível que pareça, um indivíduo arrastou com seu veículo um burro pela cidade. Um morador viu, fragrou, denunciou e o presidente da ONG, Amor e Respeito ao Animal, o Sr. Alex Parente, esteve na delegacia onde foi feita a ocorrência sobre os maus tratos. E essa pessoa está sendo procurada, vai ser identificada e vai responder pela atitude que teve em relação àquele animal. Ele estava sendo assado pelo pescoço e isso, com certeza, veio a trazer ferimentos a esse animal. E isso aí vai ser apurado, de acordo com a polícia, um veterinário também irá até a casa verificar esse animal e ver qual o estado de saúde do animal. Isso vai ser bem apurado e esse indivíduo que não se sabe por que tomou essa atitude tão drástica em relação ao burro, vai responder por isso.